Ontem eu descobri uma base secreta na Irmandade, basicamente tem uma pessoa jogando no servidor há mais de 3 meses sem a gente saber, e no fundo tudo eu não passava de uma trollagem do Pedruco junto com o amigo dele Amazing, então basicamente ele entrou pra Irmandade, mas já que ele trollou a gente por tanto tempo, por que eu não posso trollar eles de volta? Então eu fiz uma prisão ultra complexa e prendi tanto ele quanto o Amazing, e obviamente fora da prisão eu coloquei literalmente todos os itens no Minecraft deles, e se eles não passarem, eles vão perder tudo, ou é o que eles acham. Se você quer saber como isso funcionou, vê o vídeo até o final. Como muitos de vocês sabem, no último vídeo eu e o Apu pegamos todos os itens do Pedruques e do Amazing, basicamente estamos fazendo uma trollagem com eles, de vingança com a trollagem que eles fizeram, e de entrada na Irmandade. Basicamente o Pedruques escondeu um jogador por mais de 3 meses no servidor, que era o Amazing, que pra ser sincero eu acho muito da hora a ideia dele estar no servidor, porém já que eles trollaram a gente, a gente precisa trollar eles de volta, e a gente pegou os itens deles pra hoje eu fazer uma trollagem incrível. E aliás, tem um eu com Dark Leaking aqui no mapa, eu acho que foi o Elkro que fez isso, mas eu tava olhando pelo mapa aqui e tem mais, olha. Tem eu com aquela minha roupinha de terno que eu ia usar nas festas do Topcraft, e tem de novo eu com Dark Leaking mas sem o chifrinho, tem eu com associação bigodes, a minha skin muito antiga que eu não uso há muito tempo, quem lembra dela aí? A minha skin normal, e eu de terninho de novo, na casa da Sam, ué, tá bom. E pra essa trollagem barra prisão que a gente vai fazer com o Amazing e com o Pedrux, eu acho que eu tenho uma ideia incrível, na realidade é uma ideia genial. O meu plano é prender eles numa prisão no The End. Como vocês mesmos sabem, eles não tão usando Elytra, então eles não tem como pedir ajuda no The End. Então por que não fazer uma prisão lá? Eu acho que a ideia vai ser muito boa. E pra primeira sala da prisão, eu queria fazer um quarto branco, então... Deixa eu ir até aquela área de pinturas que tem no mapa. O que eu preciso fazer é o seguinte, vou fazer... Nossa, tá, 36 bússolas, muitos papéis e muitos mapas. Exatamente assim. Agora eu vou pegar uma bancada de cartografia, alguns painéis de vidros e vamos lá pra aquela área de mapa. Então, depois de andar muito tempo de barco, eu finalmente cheguei até a área de mapas customizados. E agora nela a gente vai começar um grande plano. Bom, o meu plano é tirar o mapa aqui. Deixa eu ver como ele vai ficar. Ele vai ficar quase todo em branco. Deixa eu carregar toda a área. Pronto, é um mapa completo em branco. Agora a gente volta pra essa ilhazinha aqui, colocamos essa bancada aqui e a gente trava o mapa. Agora é o mapa em branco travado. Tá bom, agora a gente tem 15 mapas assim, exatamente iguais. Perfeito. A gente vai precisar de bem mais, só que por agora já tá bom. Vamos voltar pra casa. Alô, LG? Oi, oi. Pode falar. Pode entrar? Preciso começar com você, cara. Tá, e aí, mano? Qual é a boa aqui? O que você me diz hoje? Ô, então, o que que rola? Tem muito tempo que a gente não conversa e a gente é camarada, né? A gente é brother. Você me ajudou lá na parada das elytras e tudo mais? Uhum, uhum. A gente é maneiro, né? A gente é maneiro. A gente é do rock, tamo junto. Só que eu preciso te perguntar coisas importantes sobre um dos nossos amigos e irmandades. Ih, tudo tem seu preço, cara. Tudo tem seu preço. O que você tem a oferecer? Serve? Serve. LG, me conta tudo o que você sabe sobre o The Letcher. Tudo? Aqui dentro do servidor. O que você sabe sobre ele aqui? Todas as coisas que ele fez? Alguma coisa secreta, estranha, escondida? Eu sei que ele fez uma coisa contra você. Contra mim? É, mas eu acho que eu não posso dedurar o cara, né? Mas eu sei que ele fez uma coisa contra você e eu acho que você vai descobrir em breve. Bom, digamos assim que eu já descobri e eu consegui pegar ele. Você sabe por que ele tava na minha base? Sei. Por que ele fez lá? Bom, pelo que eu vi, ele abriu um baú, colocou um item, tirou um item, fechou o baú e foi embora. Só isso? Pelo que eu vi, foi. Ok. Então você também conseguiu descobrir que a minha base, ela tem um ponto fraco, não foi? Uhum. Exato. Ele me mostrou certinho o caminho de como entrar lá. Você sabe alguma coisa sobre um portal muito estranho que ele tem na casa dele? Não, o único que eu sabia é que tinha um portal embaixo da minha casa antes. Pois é, por algum motivo o Delete tem uma base muito secreta que concentra ele e você passa por um lugar muito estranho, que tem a cabeça do Delete e dois baús. Em um deles eu encontrei um item. Que item? Ué? É. Tu pegou uma Elytra do Delete? Ou a sua é essa? Eu nunca usei uma Elytra. Desde aquele dia, essa Elytra é dele. Tava lá no baú dele. E o que tu vai fazer a partir daí? Exatamente o que eu quero saber. Eu não sei o que eu faço com esse item. Eu quero só ajudar. O que eu faço com isso aqui? Eu queimo, eu jogo fora, eu deixo guardado. Já que você tá numa caça contra as Elytras, você podia chamar o pessoal, e sem o Delete saber, mas chama ele também e queimar essa Elytra de novo. Tá certo. Ó, seguinte. Nesse exato momento, como você descobriu isso aqui, você é a única pessoa, eu preciso contar com você. Tá, eu posso te ajudar, mas dependendo da coisa, porque o Delete também é meu amigo. Tá, o que que acontece é o seguinte. Eu não quero um incriminal, não quero que o pessoal fique com o bravo dele. Eu só preciso da sua ajuda, porque tipo assim, já que o Delete foi na minha base e fez alguma coisa, então alguma coisa tá errada. Eu não sei o que ele colocou lá, o que ele tirou, mas já que eu encontrei isso, vai ficar em minha posse. Só que as pessoas podem entender errado quando eu mostrar isso aqui, então eu vou precisar de um álibi, porque eu não vou usar isso aqui. É, realmente, né? Você pode deixar ela num baú aqui, olha. Não, foi mal, LG, mas ela tem que ficar comigo, só por enquanto. Bom, então, quando você precisar de alguma coisa, vem falar comigo que eu posso, vendo que eu posso te ajudar. Mas, aquele negócio de você jogar ela na lava de diferente de todo mundo, eu acho que é uma boa. Você acha que é uma boa? Eu acho que é uma ótima. No mesmo local, chamar todo mundo, recriar a cena praticamente todo mundo e achar uma coisa que ia ficar marcante, sabe? Vamos ficar com mais medo de usar Elytra. Pode crer, então. LG, muito obrigado. Tomou mais uma maçãzinha e ainda estamos no time do Rock, então eu conto com a sua gente. Tá bom, tamo junto. Bom, o Night veio falar com a gente. Eu não sei se ele tava mentindo pra ver se eu falava de Elytra ou algo do tipo, mas foi estranho. A parte boa é que, teoricamente, ele não suspeita de minha loja de Elytra. E caso ele chegue a descobrir ou suspeitar dela e consiga pegar Elytra de alguma forma, eu acredito que eu convenci ele a fazer outra jogada aqui, olha, de jogar Elytra aqui fora. E daí é só, todo dia que ele for fazer, eu pego a Elytra dele, eu acho que funciona. Enfim, vamos deixar assim off por agora, porque foi meio estranho e eu não sei onde ele quer chegar com isso. Bom, continuando nosso objetivo, eu preciso muito pegar um Elder Guardian, aquele boss do oceano do monumento. Porque é o seguinte, eu quero fazer as salas de prisão pra eles escaparem, só que eu quero que seja impossível quebrar os blocos. Então, eu vou levar um Guardian. Só que, na real, isso até que é fácil. Caso que no último vídeo eu peguei um montão de bloco de ouro, então eu vou poder fazer tanto trilho normal quanto trilho energizado. Então, vamos lá começar isso. Tá, já estamos com os ouros em mão, agora é só a gente começar a fazer vários trilhos. Tá, fiz 60 do elétrico e alguns do normal. É, eu acho que assim tá bom. Vou levar os bloquinhos de redstone maneiro. E também peguei alguns papéis pra gente poder fazer mais mapas depois. Tipo, vou ter que fazer muito mapa desse daqui, mas pode ser outra hora. Agora a gente precisa ir lá pra um templo do oceano. Eu tenho as coordenadas de um maneiro. Na realidade, se eu não me engano, o menino Apu também já usou aquele mesmo templo. Só que eu sei que nele tem mais um Guardian, então dá pra eu pegar ele de boas. Então, antes, deixa eu fazer uma coisinha. Vou pegar um pack de obsidian aqui e vou pegar algumas esponjas. Se eu não me engano, o Apu tem esponja, deixa eu ver. O Apu tem esponja. Vou pegar algumas esponjas do menino Apu, depois eu devolvo. Só que antes, obviamente, eu preciso verificar se o caminho tá todo correto. Mano, essa trap vai ser muito louca. Na realidade, antes de eu ir pegar o Guardian, eu acho que eu preciso explicar pra vocês como que funciona pra levar eles pra prisão. Eu vou abusar de um bug do Minecraft muito maneiro. Tá, como todos vocês sabem, se eu simplesmente pular no portal do fim... Eu venho parar no Dendy. Super normal. E se eu voltar pra cá, eu venho parar na minha cama. Agora, o bagulho legal é esse bug aqui que eu testei. Se eu ficar embaixo do portal do Dendy, nesse bloco aqui, e eu apertar esse botão, o pistão vai me jogar pra cá. Mas ele me jogando pra cá, eu vou parar em outra coordenada. Eu vou mostrar pra vocês. Ó, eu fico aqui. Aperto o botão. E eu sou teleportado pra uma área totalmente aleatória do Dendy. Na realidade, agora, eu tô nas coordenadas menos 1500 e menos 1000. Olha o quão distante eu vim parar. Então, o meu plano é trazer tanto o Guardian quanto eles pra essa área e aqui fazer a prisão. E como eles não tem a Laitra, vai ser melhor ainda. Agora, vamos pra casa, né? Tá, e como aqui é uma construção do House, eu vou precisar trazer o Guardian pra cá pra fazer o bug com ele também. Eu vou tirar umas fotos aqui pra gente poder recriar essa área aqui depois. Pro House não perder a construção dele, é claro, né? Prontinho. Quando o Guardian chegar aqui, ele vai vir pra cá e vai continuar descendo. Agora, deixa eu só tampar aqui temporariamente pra ele não vir pra cá. Eu vou deixar só assim, só pra ele não passar pra trás. Tá, essas pedras do fim e essas aqui, por enquanto, são descartáveis, porque são itens que eu consigo mais depois. Então, por aqui, eu acho que já tá pronto. Agora, vamos pegar as coordenadas desse portal. Anotei as coordenadas dele aqui. Não tem problema o Knight ter visto as coordenadas ali, porque ele não sabe se é do Overworld, do Nether ou do The End. Puxa, vocês viram? Eu quebrei o barco e ele virou uma luneta. Sei lá o que aconteceu. Enfim, sei essas coordenadas aqui. Agora, eu preciso ir até o templo do Guardian e descobrir as coordenadas dele pra fazer o portal sincronizado. E ó, fizeram uma farm de ouro. Bom, eu também dei uma arrumada no meu inventário. Eu peguei um carrinho de mina pra colocar o Guardian e peguei alguns baldes de leite também. Pra caso, eu precise quebrar o bloco e ele tenha me dado aquele efeito de lentidão. A parte boa é que meu capacete tá encantado e com respiração 3. Então, eu não vou sentir muito problema com o ar lá. Ninguém problema. É que é um pouquinho longe daqui. Bom, e depois de muito andar, estamos chegando pertíssimo do Templo do Oceano. De acordo com as minhas pesquisas, ele é andando pra cá retinho. Eu só vou precisar craftar um barco. Bom, passo muito importante é replantar a árvore. Agora, vamos lá. Crafting table, barquinho. Vamos até o Guardian. E ó, ali tá o templo. Se eu não me engano, foi o mesmo tempo que a pôr usou. Tem umas coisinhas ali, umas marcação. Porque quem me passou as coordenadas desse templo foi ele. Bom, e agora tudo é bem simples. A gente só tem que chegar aqui e descer e torcer pra achar um Guardian. Achamos. Oi. Eu vou ter que tomar um bode de leite pra poder quebrar esses negócios aqui. Boa. Tá, calma aí, guardião. Calma aí, amigo. Tá bom. Fiz um portal aqui no topo do Nether. Pronto. Fiz uma rampa aqui pro trilho desacelerar caso vá pra cá. Vamos pra lá. Pegar o Minecart aqui e torcer pra que tudo dê certo. O único trabalho agora é conseguir fazer o Elder Guardian entrar no portal que tem lá e ser maneiro. Tá, ele me atacou, mas não tem muito problema, não. Qual é, amigo? Se eu empurrar o carrinho, ele pega assim? Pegou? Boa. Tá. O Guardian já está ali. Eu tô um pouquinho longe pra não pegar o efeito dele por enquanto. Mas agora eu preciso fazer ele subir naquela rampa e ir pra lá. O engraçado é que ele realmente veio pra essa rampa aqui que eu criei, mas ele voltou depois. Tá bom. Fiz uma subidinha aqui de trilho. Eu acho que tá funcionando. Agora você tem que levar ele pra lá. Então vamos fazer esse trilho todo. Depois eu venho buscar ele. Senão vai dar só trabalho. Pronto. Fiz um caminho até aqui bem extenso pro lado errado. Eu vou buscar mais leite pra arrumar esse problema. Acabei aqui grande parte da estrada. Agora vamos empurrar ele e vamos ver se vai funcionar tudo certinho. Entrou? Boa. Entrou? Subiu? Tá indo, gente. Tá indo. Boa. A partir daqui já está sem trilho energizado. Por quê? Por causa que tá acabando meus trilhos. Então eu achei que seria uma boa deixar ele aqui e daí quebrar todos os trilhos lá de trás e depois fazer os outros. Agora deixa eu ver pra que lado que eu vou ter que levar ele. Tá, vou ter que passar ele pra cá. Eu acho que aqui vai ser até aqui de boa, na real. Vamos acabar com esses trilhos logo. Vai, vamos fazer isso. E assim fui eu, fazendo todo esse trilho super trabalhoso pra levar o Guardian até o The End. Sério, deu muito trabalho, mas foi maneiro. Tá, eu acho que agora a gente já consegue mandar o nosso Guardian pro The End. Eu fiz todo o caminho aqui. Vamos lá, empurra ele. Pera, tem que energizar ali na frente. Deixa eu passar, amigo. Aqui assim, olha. Cadê ele? Aqui, ó. Dá um grauzinho aqui, ó, pra empurrar ele, ó. Hum, acho que esses slabs estão atrapalhando. Ó, se o efeito não renovar quando acabar, posso quebrar esses slabs? Eu vou tentar quebrar já, vai. 5, 4, 3, 2, 1. Foi, foi, foi. Boa, GG. Tá, agora, só esperar ele chegar até o final. Boa. Eu devia ter pego um carrinho pra mim também, né? Tá, e quando chegar lá, ele já vai estar no portal do The End e GG. Até agora tá tudo funcionando. Estamos no portal do The End com o Guardian. Se eu ativar aqui, eu posso vir aqui e empurrar ele até o mecanismo de Redstone. Beleza. Primeiro, vou tentar teleportar ele sem quebrar os trilhos. Vamos ver se ele funcionar. Tem que, qualquer coisa, se der errado, eu tenho aqui tudo arrumado. Por favor, dê certo. Vamos lá e... Ah, vai ter que sentir os trilhos. E, bom, o Elder Guardian já caiu aqui, olha. Desceu, será que funcionou? Funcionou. Tá bom, agora eu só preciso começar a construir a Trap. Então, eu vou voltar lá, vou quebrar todos os trilhos, todos os vestígios. E vou começar a pegar os itens. E não vou mais precisar de vocês. Tá bom, gente. Passou um tempinho legal, já fizemos diversas coisas. Agora, vamos desenvolver aqui essas pontes do menino Apu. Tá lá. Vamos pegar mais enderpeus e vamos começar a se preparar pra fazer a nossa armadilha. Pronto, ó, tô pegando aqui algumas obsidianas que eu tinha aqui. Eu sei que eu tenho mais na casa antiga. E também vou pegar um pouco de enderpeu ali. Será que ainda tem? Tem, boa. Tá, então, temos bastante enderpeu. Vou pegar obsidian. Então, vamos voltar pro Dendy, que vai ser maneiro lá. Bom, todo mundo que vier aqui pro Dendy vai vir para mais ou menos aqui. O meu plano é que aqui seja uma sala um pouquinho normal. Vou puxar três pra cá. Três pra cá. E dois pra cada lado. Pronto. Agora, eu vou subir paredes. Fiz aqui a primeira sala. O meu plano é fazer uma única saída aqui. Eu vou falar pra eles que eles têm que sair pela saída mais clara. E eu vou encher a sala inteira de papel branco. Aí, eles vão ter que ir pra algum local e, tipo assim, pular e acertar o pulinho. Acho que vai ser maneiro. Vou lá buscar os itens frame. Beleza, gente. Tô começando a bolar a sala aqui, como eu quero fazer ela. E eu tive uma ideia muito maneira. A passagem vai funcionar assim. Primeiro, eles vão ter que ficar se esgueirando pelas paredes até conseguir entrar aqui. Entrando aqui, eles não vão achar nada. Não precisa que eles prestem muita atenção e apertem esse botão. Que aí, o botão vai ativar um mecanismo que vai abrir essa porta, que aqui vai ser a saída. Tá, eu acho que tá pronto. Teoricamente, se eu apertar esse botão aqui, olha. Ele vai ativar o mecanismo que vai deixar a porta aberta. Tá, maneiro. Tá bom, agora você tem que esparar, então, basicamente, as molduras pela sala toda pra testar se vai funcionar. Vou deixar um buraco aqui, porque aqui é uma parte diferente. Então, eu posso testá-la melhor depois. Tá, então, vamos preencher essa sala aqui. E pronto. Basicamente, a visão deles vai ser isso daqui o tempo todo. Obviamente, eles podem quebrar o item frame, mas podem ficar tranquilos que eu tenho um plano pra ultrapassar por isso, mano. A minha ideia vai ser muito boa, vocês vão ver. Bom, de qualquer forma, eu vou solucionar o problema, já que eu sei onde que eu tô, né? Quando eles estiverem aqui, eles vão ter como saber. Mas eu venho aqui no cantinho. Shift, 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 tem que entrar na parede. Aperto o botão. Aqui abriu. Deixa eu ver se abriu certinho mesmo. Ó, a porta está aberta, normal. E as molduras não quebram. Mano, vai dar muito trabalho passar aqui. Perfeito. Tá bom. Essa é a primeira sala, vai ficar maneiro demais. Boa, mano, tô feliz. Tá, vou voltar pra casa pra pegar mais balde de leite pra poder quebrar isso daqui, blá, blá, blá. E vou começar a arrumar os itens pra segunda sala, mano. Cara, isso vai ficar bom. Boa, estamos aqui, ó, após a saída dessa sala. Agora está na hora de fazer mais uma. Ai, eu coloquei uma lanterninha aqui. O meu plano é essa sala aqui ser um parkour. Basicamente, eu vou subir, acho que é a partir daqui, ó. Um, dois, três de altura. O meu plano com essa sala é fazer alguns desafios de parkour um pouco trabalhosos pra galera. Como, por exemplo, um pulo aqui e outro aqui. Obviamente, eu tenho que ter certeza que esses pulos são possíveis. Então, tá, esse primeiro é. Já aqui as coisas começam a dificultar um pouco. Ah, eu não esqueci de comentar o mais legal, né? O meu plano é fechar essa sala. E a partir do momento que eles entrarem, começar a cair uma cascata de lava aqui. Então, eles vão ter que fazer esse parkour sob pressão. Tá, eu vou mostrar só esses três primeiros pulos aqui, porque eles são mais legaizinhas. Depois, conforme eu for fazendo o resto, eu vou mostrando pra vocês pra não ficar muito chato. Foi, boa. Já esse outro, como vocês podem ver, tem uma parede entre aqui. Daí tem dois jeitos de pular. Um é eles virem aqui na quininha e pular assim. E o outro é eles tentarem meter o louco, tipo, assim. Aí, ó. Mas, como vocês podem ver, é difícil. Agora, como eu quero fazer uma curva aqui, eu tenho que ver se dá pra eles fazerem esse pulo aqui, ó. A letra passa. Hum, não dá. Que ótimo. Vou fazer no resto aqui e daqui a pouco eu mostro. Beleza, está pronto quase toda a sala do parkour. Só tem que subir toda essa parede e fazer o mecanismo de redstone. Mas, vai funcionar mais ou menos assim, ó. Aqui tem uma escada pra subir. Tá, então o parkour vai se consistir no quê? Vem pra cá. Ela pode pular tanto por esse lado quanto pelo outro. Assim. Ela pula pra cá, normal. Pra cá, normal. Aí, ela tem que pular pra cá, olha. Se ela for boba de tentar pular daqui pra cá, ela vai errar. Então, tipo, é uma pegadinha. Ela vem aqui, ó. Pula normalzão. Esse pula aqui é fácil. Pula aqui. Pula aqui. E daí, de novo, o mesmo pulo. É, só que eu errei. Tá, não tem problema. E daí, ela vem pra cá e passou. Aí, aqui, vai ter uma última sala. A questão é, enquanto você faz isso, vai ter, basicamente, uma chuva de lava caindo em você. Então, você vai ficar cada vez mais pressionado. Agora, só tem que subir esse muro de obsidian. E eu vou ter que buscar mais obsidian. Então, vai demorar um pouquinho. Bom, subi todos os muros, como vocês viram aí na time lapse. Peguei um pouco mais de obsidian, levantei um pouco mais e fiz um sistema de redstone básico. A minha ideia é fazer um sistema de redstone com timer lá embaixo. Que quando eles entrar, eu vou contar mais ou menos 15 segundos até se ativar aqui. E quando aqui se ativar, vai explodir todo esse tetinho aqui de vidro que eu fiz. Quando explodir todo esse teto de vidro, vai começar a cair umas cascatas de lava que demora exatos 35 segundos até chegar lá embaixo. Então, totalizando tudo, eu vou dar mais ou menos um minuto pra eles fazerem todo o parkour. Mano, eu acho que a ideia é a maneira. Agora, eu vou ter que subir esse muro mais um pouco pra redstone não ter problemas. E também, pra eu conseguir colocar as lavas. Se bem que a lava, eu posso colocar mais uma camada de vidro e as lavas aqui, né? Ideia. Só que eu vou ter que quebrar esse bloco aqui. Caraca, essa ideia foi boa. Eu gostei dela. Aqui, ó. Aqui, eu vou encher de lava, tá ligado? Tá, é isso. Agora, vamos terminar esse negócio aqui, então. E pronto. Passou um tempo bem legal aqui, mano. Eu acho que eu acabei tudo e eu vou mostrar pra vocês como que tá funcionando mais ou menos. Primeiro que eu vou convencer eles a entrar aqui por conta própria, porque eles querem os itens deles. Vou falar, se vocês passarem, se pegam os itens de vocês. Os dois vão entrar aqui. Entrando aqui, eles vão estar nessa sala em branco que eles não conseguem ver nada. Aqui vai ter um livro, que a única coisa que eles vão conseguir vai ser esse livro. Eles vão pegar o livro e vai ter as instruções. Pra passar o mapa, se eu não me engano, é aqui, ó. Assim, olha. Aqui. Eles vão apertar esse botão aqui, que vai abrir uma porta aqui, olha. Pronto. E aqui eles vão tendo pra segunda fase. Vale lembrar que eu vou botar no livro uma regra bem assim. Está cheio de observadores aqui fora. Se vocês quebrarem a guia em frame ou algo do tipo, seus itens vão explodir. Então, eles vão ficar com medo de quebrar os itens em frame. Só que, na real, é tudo obsidian. De qualquer forma, vai ter escrito aqui. Muito bem. A próxima fase, você terá cerca de um minuto antes da lava começar a descer. Se ela chegar até você, seus itens já eram. Sejam rápidos, o tempo tá passando. Boa sorte. A alavanca para abrir a porta e iniciar o timer. Aqui vai ter uma alavanca. Que quando a pessoa ativar, vai liberar essa... Aqui vai ser estampado. Vai liberar essa passagem aqui. E vai iniciar esse timer aqui, olha. Aqui é um timer bem longo, olha. Que ele passa pra cá tudo. É um timer de um andar e depois outro andar igualzinho. Pra redstone subir tudo e ativar lá no teto. Então, é um timer de mais ou menos uns dois minutos e pouco. Daí a galera vai ativar o timer aqui. Depois de ativar, ela tem que fazer o parkour. Faz o parkour, faz o parkour. E se demorar, a lava cai no teto, tá ligado? Então, vai dar uma dificultada legal. E eu caí, ó. Tá, daí faz o parkour, faz o parkour. Daí tem o último pulo aqui. Vou fazer até por esse lado aqui pra mostrar que dá pelos dois. E tum. Aí, boa. Aí, pula pra cá, pula pra cá e tem uma placa. Mandando você ir pro lado. E vale lembrar que depois de coisa de 30 segundos, todo esse teto que vai explodir e vai começar a cair lava aqui embaixo. Então, tem o timerzinho, galera. Aí, depois eles vêm pra cá, vem pra cá e vai ter uma placa falando assim. Some e quebre e pegue seus itens. Atrás da parede, vou colocar a choker box com os dois itens deles. Simples assim. E na realidade, em nenhum momento, os itens deles vão poder explodir, caso eles demorem aqui na lava. Eles só vão ter que ver as coordenadas sem voltar daqui, mas eu quero gerar um suspense neles. Acho que agora tá tudo pronto. Só vou ativar as redstone e vou chamar eles. Pronto. Basicamente, eu deixei tudo totalmente pronto e eu chamei os dois pra entrar numa cal. Temos agora, Pedrux e Amazing em uma única cal. Vamos chamar eles pra vir aqui no Dende e conversar comigo? Olá, senhores, tudo bom? Olá, LG. E aí, mano? E aí, tudo bom, cara? Bom, primeiramente, Amazing, seja muito bem-vindo à irmandade. E agora está... É aí, ó. Agora está na parte 2 da trollagem. A trollagem não acabou só com vocês perdendo os seus itens. Espera aí, mano. Nesse mais coisa. Ah, não. Calma, vocês podem pegar esses itens de volta. Por uma pequena bagatela de 50. Jura, me encontrem no portal do Dende e do House. Exatamente agora que vocês vão ter a chance de pegar os itens de volta. E vem sem nada de preferência. Na real, vem sem nada mesmo. Mas a gente não tem nada mesmo, então vamos lá. Ah, tá, é o seguinte. Venham aqui embaixo do portal. É, por que embaixo? É, por que embaixo? É, aqui é o... Bom, é, o House deixou assim por algum motivo. Talvez algum de vocês já conheça isso daqui, que é basicamente uma máquina que vai teleportar vocês pra muito longe. Mas, calma. É, isso é a máquina que vai teleportar a gente pra longe? É, calma, 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 calma. Tá, o Pedro que já foi. Atenção, amazing. Pode ir também. Ah, mas peraí, mas com você... Tá, as regras da prisão são as seguintes. Primeiro, não gire e não quebre não item frame. Tem um livro aí pra vocês lerem. Esse livro vai te dar todas as dicas. E se vocês falarem em algum desafio, todos os itens de vocês vão ser queimados. Boa sorte. O quê? O que é isso? Uma prisão branca? O que? O que é isso? Uma prisão branca?